Música Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no nosso canal Estamos gravando hoje Posto entre posto 7 e posto 8 Aqui ó A oportunidade de gravar um pouquinho sobre localização Você vê aqui ó Tem uma galera aqui Tem umas espuminhas aqui, tá vendo? Ó, branquinha, tem umas ondas aqui quebrando Então aqui tá um pouco mais raro, tá vendo? Aqui ó, onda quebrando Então aqui é um lugar Que a galera consegue pegar onda E pra lá ó, também tem uma outra galera A gente consegue ver que tem Que tem uma espuminha e nessa região aqui do meio ó Não tem nada, tá tudo azul, tá vendo? Não tem onda quebrando E a gente consegue ver uma movimentação do mar aqui ó Puxando pra lá ó Você consegue ver, tipo uns carneirinhos Você consegue ver o movimento da água Isso aqui é o que a gente chama de corrente de retorno né Que ela tá voltando né Tem dias que essa corrente tá muito forte Tem dias que ela tá mais fraca Então tem que tomar muito cuidado com corrente de retorno né A gente falou um pouco no vídeo anterior aí do canal Sobre corrente né Cuidados no mar, segurança no mar Então essa questão de corrente Você entender essa dinâmica né Da onda tá quebrando ali Você tem uma corrente puxando pra lá né Você entender isso vai facilitar né Não só você conseguir entrar mais fácil pra ir pro pico Pegar onda como também a sua segurança no mar Eu tô vendo aqui ó Que não tem muita corrente lateral Você consegue observar os surfistas ali ó Você consegue ver se tem corrente lateral por eles Você pega por eles ó Eles não estão se movimentando muito lateralmente Você não tem muita corrente lateral lá fora Mas aqui nessa região eu vejo claramente Que tem um caminho que a água tá seguindo Tipo uns carneirinhos que ficou aqui Tá vendo ó Então ó Observa Onda quebrando aqui Olha o cara pegando onda lá ó Onda quebrando lá né Você consegue ver pelo branco da água Pelo branco da água E aqui no meio tem essa região azul Essa região azul muito provavelmente Pode ser que tenha uma corrente de retorno Vai ser uma região que vai ter Que vai ter um O fundo né Mais fundo né E aqui Por aqui você pode entrar Só que se você for entrar por aqui Tome muito cuidado Porque essa corrente de retorno pode te jogar lá pra fora Então você já tem que entrar aqui Com um plano Você entra por aqui Já vira esquerda Né Pra você entrar no pico ou lá Ou então entra por aqui Já vira direita Pra você entrar no pico E surfar aqui Então você sempre tem que Você sempre tem que ter um plano E como eu tô vendo aqui Que não tem uma corrente lateral Pra você sair Dessa corrente de retorno aqui Você pode virar ou pra cá Ou pra lá Beleza? Então E se você tiver qualquer dúvida Pergunta o surfista mais experiente Pergunta o salva-vidas Ou algum amigo seu que surfa mais tempo Então Vamos lá Aqui tem um pico aqui Tem uma galerinha aqui na frente A gente vai cair pra lá Né Que tem um pouco mais de onda Tem uma oferta um pouco maior de onda O melhor aqui seria A gente entrar por essa corrente Por essa correntezinha de Por essa vala aqui, né Que tem menos onda E depois virar esquerda Vamos lá Que o Filipão e o Vitor já tomam pra lá E eu tô aqui atrasado Bora Hoje tem aqui Meio metro de onda É Dia bonito Pauzão, ó Água azul Então tá bem legal, ó Daquilo que eu falei pra vocês, ó Eu já vim aqui pra aquele pico da esquerda Que eu mostrei pra vocês, né Olha como é que tá aqui as ondas aqui, ó Observa aqui Ih, estra caiu, peraí Observa aqui, ó Como a gente tem Uma região branca aqui Ou seja, de ondas quebrando aqui E aqui é uma E aqui é uma região azul, ó De onda quebrando cheia Bem cheia ali, tá vendo? Ela tá bem cheia aqui E ali ela tá quebrando mais Então essa região aqui Você tem uma corrente de retorno Se você, por exemplo Tiver um dia na praia E quiser curtir uma praia Se você entrar aqui Pode ser que ela te leve Então é melhor você curtir Na frente De um banco de areia Ali Ela vai tá mais tranquila Pelo que eu tô vendo aqui, ó Tem uma leve corrente lateral aqui, ó Você consegue observar pela água aqui, ó Que ela tem essa corrente lateral aqui, ó Pra cá O que é muito comum Essa ondulação Tá vindo do sudeste É muito comum Essa 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 corrente lateral Ficar meio de leste mesmo, né Ó o cara lá surfando, ó Tem essa esquerda aí A gente vai tentar pegar Essas esquerdas ou direitas Que tem ali, né Porque ele tá mais raso Então se eu fosse praquele pico lá Né, pra direita Como é que eu entraria? Eu entraria por esse Por esse canal aqui Chegando próximo ali Eu já viraria direita E seguiria lá pro pico Se eu for entrar aqui Como o mar tá pequeno Eu posso entrar ou por ali, né Eu vou pegar um pouco das ondas Mas eu vou conseguir ficar em pé Naquele banco de areia Então eu posso entrar por ali Porque hoje o mar tá pequeno Se o mar tivesse um pouco maior Eu entraria por aqui E começaria a remar pra lá Só que tem vezes Que a corrente tá muito forte, né A corrente aqui tá pra leste Então talvez eu não conseguisse fazer isso Né, então Tudo depende de uma análise Mais completa do mar Não é só analisar uma coisa só Tem que analisar várias coisas, né Analisar a corrente de retorno Analisar a corrente lateral E se tiver dúvida Sempre pergunta pra alguém, né E sempre surfe Com outras pessoas como você Eu aqui no caso não tô indo sozinho Tô com o Felipão e o Vitor ali, ó Que tamo esperando Então a gente vai cair aqui Como o mar tá pequeno A gente vai entrar aqui reto aqui mesmo Mas se fosse um pouco maior Eu entraria por aqui E seguiria pra lá Não entraria aqui, ó A gente tem esse espumeiro branco Que fera é difícil pra eu entrar Eu entraria por ali, ó Pelo azul E depois seguiria pra cá Beleza? Então algumas dicas aí De entrada no mar Posicionamento, né Uma coisa sobre posicionamento, né Eu tô observando aqui, né É bom sempre você parar E analisar o mar Pra ver onde é que nós estamos quebrando Quando nós estamos no sudeste Geralmente, aqui no Rio Dá mais esquerda, né Então provavelmente Eu vou me posicionar por aqui Onde tá essa galera aqui E vou surfar as esquerdas Ali tem umas direitas Eu prefiro Mas parece que aqui Eu faço de onde tá melhor Olha lá O cara pegando a esquerda, ó Olha lá Parece que o ano tá um pouquinho melhor aqui Do que lá Então Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa É isso, bora Bora Outra coisa importante também Só pra não esquecer Quando eu for cair No mar Eu vou cair aqui na frente Por exemplo Vira E marca um ponto na areia, ó Eu tô marcando esse prédio aqui, ó Com a minha referência Eu não posso passar desse prédio O ideal seria você marcar dois pontos, né Porque dois pontos Fazer uma reta Então marcar esse poste Que tá aqui na frente Que vocês conseguem ver E o prédio atrás Então no alinhamento deles É o melhor ponto pro pico Entendeu? Então você sempre marca dois pontos Se não conseguir dois Marca um só mesmo E aí O que eu vou fazer, ó Eu preciso ficar entre o posto ali, ó Tem o posto 7 aqui Entre o posto 7 E esse prédio aqui Então eu vou tá mantendo essa região Pra eu pegar essas esquerdas Que tão aqui Então Essas são algumas dicas aí Pra vocês conseguirem se posicionar no mar Entrar Dar uma analisada Olha a corrente que eu falei pra vocês Lateral Olha o Felipe remando, ó Ele entrou aqui junto com o Victor, ó Olha onde é que ele tá Ela tá puxando pra lá, tá vendo? Vê se vocês conseguem observar o Felipe ali, ó Olha como é que ele tá sendo carregado pra lá, ó Tá vendo? Olha lá, ó Ele tá bem longe de mim Ó Olha o Victor aqui, ó Ele vai comer Ele tá Ele tá se segurando Pra ele não ser Pra ele ser carregado pra lá, ó Ó Ele subiu na prancha Ele vai começar a ser levado, tá vendo? Tá vendo? Ó Ele já tá remando pra lá Que ele tá sentindo que ele tá sendo levado Então ele tá indo na diagonal Então uma coisa que você pode fazer, né Eu vendo aqui que tem muita corrente lateral Por isso que é importante você parar e analisar o mar Os outros entrarem pra você analisar Eu já vejo, cara Se eu quiser ficar nesse pico aqui Eu sei que eu vou ter que entrar Talvez eu vou ter que ficar um pouquinho em pé aqui nesse banco de areia Chegando a oportunidade eu pulo e já entro, né Porque eu sei que lá fora não tem tanta correnteza Aqui embaixo tem muita Olha onde é que o Felipe tá lá agora, ó Já não teria sido um pouco mais fácil, por exemplo O Felipe já tem entrado por lá Onde eu comentei com vocês Então, isso é algo que você só consegue observar Quando você observa o mar e deixa e vê como é que outras pessoas estão entrando no mar Como é que as pessoas estão se comportando no mar E como é que o mar se comporta com as pessoas Então, aqui com uma visão clara Eu vi eles entrando Já vi a corrente tá puxando pra lá Então qual seria a minha análise? Ou eu entraria por ali direto Faria isso aqui Ou então eu entro por aqui Eu fico em pé nesse banco de areia que eu tô vendo Chegando a oportunidade eu pulo e vou pra lá Aproveitando que o mar está pequeno Por isso que eu posso fazer isso Beleza? Então, marcou o ponto de referência Analisou o mar Viu que tem uma corrente lateral pra leste E uma leve corrente de retorno aqui Uma vala aqui Você já sabe Eu vou pegar essa esquerda Eu consigo voltar reto Eu não preciso dar a volta Eu consigo pegar essa esquerda que esse cara tá pegando E voltar reto Entendeu? Então eu posso entrar ou por aqui Em pé no banco de areia Ou então subindo por aqui Ah, olha o que eu falei pra vocês Olha o salavidas aqui O salavidas provavelmente vai colocar uma bandeira aqui Vem aqui nessa corrente aqui O que foi o que eu disse? Olha ele ali, pontinho vermelho Não sei se vocês conseguem ver Lembra que eu tava gravando daquele lado de lá Das barracas pretas ali Daquelas barracas pretas Eu tava gravando lá Aí eu vim pra cá E falei, ó Essa região aqui no meio Na frente das barracas pretas É essa região aqui de Tipo uma vala, né? Que tem uma corrente de retorno Olha onde é que ele tá Olha onde é que ele tá começando a A furar ali Pra botar a bandeirinha vermelha Ali, ó A bandeira é vermelha Ele puxando A bandeira é vermelha, ó Então Quer dizer que aqui tem uma vala Como eu falei com vocês Então isso é bem importante Pra vocês saberem analisar esse tipo de coisa Pra vocês não terem mais segurança no ar E também saberem se posicionar Entrar na água Ter como sair Então quando eu for sair Eu posso Entrar um pouco mais no pico E pegar uma onda retosside Pra eu vir Mas se eu pegar essa esquerda E tentar sair por aqui Que é onde tá mais tranquilo Por exemplo Pode ser que eu tenha um pouco De dificuldade de sair Se a corrente estiver muito forte Se ela não estiver tão forte Eu consigo sair Sem tomar na cabeça Se ela estiver mais forte O que eu vou preferir fazer? Eu vou pegar a esquerda aqui E assim que eu for sair da onda Ao invés de eu continuar E sair pra lá Eu vou Eu vou botar ela mais reto Eu vou botar a prancha mais reto E vou tentar seguir com a espuma Pra cá Pra minha direita Quando eu estiver lá Pra minha direita Pra eu conseguir vir com a espuma E eu vou ficar remando aqui Me matando na remada aqui Aqui na correnteza Fechou? Então bora pra água Pra gente conseguir achar as ondas Bora Então qual que é a minha estratégia? Eu vou entrar aqui Eu vou ficar em pé no banco de areia E pular ali O meu objetivo É não fazer isso que eles fizeram Que é vir até aqui Pra depois remar pra lá Quando eu entrar no mar Eu já vou querer que o Felipe E o Victor Que estão aqui na minha frente Já estejam na minha direita Tá? Já estejam pra cá de mim Então vamos lá Entrar por aqui Aqui tem um banco de areia E esperar o momento certo E eu Lembrando Eu estou fazendo isso Porque o marco é bem tranquilo Eu vou pedir pro editor Colocar em timeslap Pra vocês irem vendo Eu não vou parar o vídeo não Que é pra vocês verem Eles estão ali Eu estou vindo mais pra cá Pra eu entrar aqui E se a corrente me puxar Ela me puxar pra onde eu quero ficar Que é o pico Que é pra lá Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá Editor, bota aí no timeslap aí Bota no rápido Olha o Victor lá Eita, bota aí no rapidinho pra gente Bora Ih, agranelada, hein? Ah, já estou em pé aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Entrei Estou em pé aqui Vou esperar a oportunidade O Victor e o Felipe estão ali Está vendo que eu não enramei? Eu nem enramei Não é só a parada de você saber Se localizar e entrar Lembrando Estou feliz porque o marco está pequeno Nunca deixe a prancha na sua frente Nesse momento aqui Ela pode bater em você Eu gosto de segurar aqui, ó Longe da rabeta Pra meu dedo não ficar apressado Eu vou passando aqui, pulando Com a mão aqui, ó Livrando a minha mão da rabeta Pra que eu não passe perrengue aqui Com a minha mão Eu vou esperar o momento certo Que a série entrou agora, ó Olha lá, ó Tá vendo, ó Quando ela passar eu vou entrar Pronto, estou na outra cidade já Olha o Felipe ali, ó Galera ali É o óleo, ó Pra trás, ó Tem um post-set ali O prédio que eu marquei Tá aqui pra minha esquerda agora Você viu que eu enramei quase nada Pra entrar O Felipe entrou muito Isso aí É questão de Você analisar o mar E você entrar pelo lugar certo E na hora certa também Como o marco estava pequeno Eu consegui aproveitar isso Pra entrar ali Logo no banco de areia Se o mar tivesse muito maior Talvez eu não tivesse conseguido fazer isso Aí talvez seria melhor Tentado ali pela Pela bala mesmo Mas Isso que eles fizeram De entrar na frente do Banco de areia Ser arrastado Pra depois você entrar no pico Você rema muito mais Entendeu? Então Vamos lá Vamos pegar a chazão Muito obrigado, cara Você foi o modelo do meu vídeo hoje Você foi o modelo do meu vídeo hoje Eu tava falando de De corrente, cara Aí eu falei da corrente ali, né A corrente de retorno que tem ali O balão que tem ali E dessa corrente lateral Aí tu entrou Deu pra ver direitinho, cara Tu sendo levado assim, ó Eu entrei aqui pelo Aqui pelo banco de areia Eu esperei a A série passar E entrei rapidinho Mas é porque o mar tá pequeno Por isso que eu fiz isso Senão eu teria tato naquele balão lá Será que ela correu, maluco? Não digo que ele ia, mas correu Deu frenário É mesmo que eu falo de prancha, né Tudo bem que Não sou nem um pró Mas Se eu tivesse com a minha biquilha Tem uma remada um pouco melhor E ela corre um pouco mais no drop Talvez eu tivesse conseguido Fazer essa onda melhor Se a prancha aqui É aquela prancha nova, né A proíla é boa também Só que Eu tô dando uma prancha um pouco mais performance, né Então Ela não tem essa entrada de onda tão fácil Quanto eu foda pra chamar a olheira Tem mais área no bico Então eu queria tá com a outra, mas Vambora Tá bacia Acho que eu peguei essa onda, cara Só que Era ou eu filmava você Ou eu tomava um caldão Aí eu falei Fechadeira não acerta, é Não tem mais Não tem mais Tchau Oh! Essa é outra coisa! O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? aqui é o momento que eu queria mostrar pra vocês, eu peguei a esquerda, foi a esquerda era boa, só que eu fiz uma escolha de onda errada, eu peguei a de trás, voltei, fiquei cansado e não peguei, essa aqui era boa, e agora eu tô num ponto, eu tô mais muito na cabeça, as ondas que eu tô pegando aqui, eu tô todo mundo na cabeça, lembra aquela corrente lateral que tava me jogando pra lá, pra leste, o que eu posso fazer aqui, eu posso esperar essa calmaria entrar, por aqui, ou então eu posso descansar, deixar a corrente me levar um pouquinho, até o ponto que eu sei que tem ali ó, a bandeira do salavidas, e eu entrar ali pelo canal, ó, onde a galera tá entrando, tá vendo, ó? Então, posso ver esses luz, agora como aqui tá tranquilo, eu vou entrar por aqui, mas caso você fique cansado, e venha muita onda aqui, você pode descansar um pouquinho, deixar a corrente lateral te levar um pouco até o ponto que você conhece, que é ali ó, uma interação, a bandeira do salavidas, e as coisas pretas ali, que eu sei que estão ali na frente do Valão, e aí depois eu reto no Valão, entendeu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A onda foi muito boa, mas já dá pra ter uma outra lição aqui pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.